Apresentamos, palavra da moda, e a palavra é, genocídio. Onde, Camboja, quando, de 1975 a 1979, total de mortos, 1,7 milhão, em apenas 4 anos, o ditador Pol Pot, 1925-1998, acabou com 20% da população do próprio país. Onde, professores, jornalistas, pessoas, que usavam óculos, chineses, vietnamitas, budistas, muçulmanos, qualquer um que pudesse ser caracterizado como intelectual ou estrangeiro era, detido em campos de concentração para, morrer de fome. Onde, leste europeu, quando, 1945, total de mortos, entre 1,5 e 2 milhões. Após a Segunda Guerra Mundial, o ditador José Stalin, 1879-1953, exigiu que alemães, morando em territórios recém-dominados pela União Soviética, antes controlados por Hitler, voltassem para seu país de origem, a pé. No trajeto, famílias inteiras foram agredidas ou assassinadas. Só na Polônia, mais de um milhão de alemães morreram. Onde, Turquia, quando, de 1915 a 1923, total de mortos, entre 2 e 2,7 milhões. No calor da Primeira Guerra Mundial e nos anos até a dissolução do Império Otomano, o governo turco forçou minorias ao exílio, em longas caminhadas rumo a campos de concentração onde hoje fica a Síria. Morreram de 1 a 1,5 milhão de armênios e 750 mil assírios. Gregos e curdos também foram expulsos ou condenados à morte por inanição. Onde, Bangladesh, quando, 1971, total de mortos, entre 2 e 3 milhões. A separação da Índia com o Paquistão, em 1947, desengatilhou uma série de tentativas de genocídio entre muçulmanos, indos e sikhs na região. Para piorar, em 1971, a porção leste do Paquistão entrou em guerra para se tornar um Estado independente, Bangladesh. O governo paquistânico reagiu de modo radical, matando separatistas e seguidores. Onde, Congo Belga, quando, década de 1890, total de mortos, entre 5 e 8 milhões. Em geral, quando um país europeu colonizava um território, não tinha o objetivo de exterminar os nativos. Eles costumavam morrer por contrair doenças antes exclusivas dos homens brancos. Mas, no Congo, foi diferente. O rei Belga Leopoldo II, 1835, 1909, massacrou a população e a escravizou para trabalhar na extração da borracha. Onde, Europa, quando, de 1939 a 1945, total de mortos, entre 17 e 20 milhões. Quando o mundo descobriu o horror dos campos de concentração nazistas, a palavra genocídio nem existia. Nunca antes, nem depois, um governo organizou uma infraestrutura tão eficiente em matar pessoas. A Alemanha de Hitler dizimou 6 milhões de judeus e 10,5 milhões de eslavos. Também perseguiu guerras, ciganos, romenos e sérfios. Onde, União Soviética, quando, décadas de 1930 e 1940. Total de mortos, entre 20 e 25 milhões. Outra de Josef Stalin. O tirano russo adotou técnicas variadas para perseguir rivais políticos. Entre 1932 e 1933, por exemplo, forçou a Ucrânia e o Cazaquistão a exportar todos os seus alimentos, matando os nativos de fome. Populações inteiras de outros países foram desalojadas e exiladas na gelada Sibérvia. Onde, China e Tibet, quando, de 1958 a 1969, total de mortos, entre 45 e 70 milhões. Entre 1958 e 1962, o líder comunista Mao Tse-Tung, 1893-1976, liderou o grande salto adiante, uma reformulação econômica que pretendia transformar a China em uma potência industrial, mas que, no fim, provocou um colapso que levou pelo menos 40 milhões de pessoas a morrer de fome. Entre 1966 e 1969, uma nova perseguição. A chamada Revolução Cultural caçou minorias, seguidores de qualquer religião e cidadãos delatados por questionar o regime. O país ficou cheio de campos de concentração e as famílias eram obrigadas a pagar pela bala usada para matar os condenados. O país ficou cheio de campos de concentração e as famílias eram obrigadas a pagar pela bala usada para matar os condenados.